Gente, hoje eu vim fazer uma visita muito especial a dois amigos queridos aqui em Corentown. Vamos ver, sou eu, Cláudia, senhor, Iago e a nossa querida Lorena. Vim aqui, estou ótima, vim aqui conhecer a mansão dessas duas pessoas em Corentown. Vai apresentar o apartamento, gente, chega mais para trás. Mas é um ótimo apartamento que os dois que estão estudando aqui em Los Angeles moram em Corentown. Mas esse apartamento é praticamente um museu do fã, né? Porque ele tem. O As Credenciais que a gente ganhou no Demi Lovato, Universal Studios, no Demi Lovato, no X-Factor. E aqui nós temos o altar. Meu namorado está nesse altar, o que eu estou achando estranho, mas ao mesmo tempo eu estou feliz. Claro que é o Joe Jonas. Apresenta aí, a Demi Deusa não precisa... Olha só, gente, começando aqui, a gente tem o autógrafo da Demi na minha blusa. Demi Deusa, exatamente. E Copa do Crepúsculo, que a gente ganhou na Premiere de Breaking Down. No Premiere. Na bandeira dos Estados Unidos. Que afinal é o país que a gente, né? Que a gente está. O café que eu ganhei de graça, que eu tenho que guardar de lembrança. Demi Deusa. O autógrafo da mãe da Demi, outro autógrafo da Demi. O beijo da Demi está aqui, olha. Não sei se está para mostrar. Você colocou... Peraí que estava... Ai, que ótimo. Ficou perfeito. Eu não tinha visto, não. Ficou? Ficou ótimo. Coloquei atrás o ingresso do X-Facto. Excelente. Ai, tem meu namorado. Ai, tem. Com a pulseirinha do amanhecer também, aqui embaixo. Ai, uma graça. Ele, né? Jesus amém. Aqui o Lucas Grable. O Lucas, que você ama muito. Sim, aqui o ingresso para o Breakdown. Do Breakdown ontem. Aqui é o filme que o Lucas Grable assinou para mim. Está escrito aqui. Tio Iago, thanks for watching, Lucas Grable. Ah, que cool. Também de vampiro. Tudo termina e começa terminando de vampiros, né? Uns copos e umas decorações avulsas. E aqui temos os copos da X-Facto. Ah, os copos da X-Facto também que a gente ganhou no dia da Premiere. E, claro, a bandeira do Brasil, né? Seguradas por Lucas. Lucas, é isso. Esse alto-falante chama Lucas. E esse alto-falante chama Stan. Cara, é uma figura. E agora, o segredo. O Iago e a Lorena assaltaram a PME do Breakdown ontem. Roubaram uns seis copos. Dez. Uns dez copos. Pô, mas eu achei irado esse pacote de pipoca. Eu não vi o filme ontem com eles, não. Já tinha assistido. Mas esse aqui eu achei iradíssimo. Enfim, vamos lá. Isso aqui, o Iago e a Lorena, eles têm um espaço restrito. Estudantes, é claro. E esse aqui é o cesto de laundry, de roupa suja deles. Mas olha que bacana. Tem uma decoração. É uma decoração. Achei super criativa. Você é super criativa. Tem o gato em cima. Eu adoro aqui, né? Decoro o ambiente. Ai, agora mostra o seu canto, Lorena. Ah, o meu canto não tem nada. Não, claro que tem. Tem uma fotinha. Tem foto com amigos. Meu DVD assinado pelo Trey Parker. O DVD assinado pelo Trey Parker. Então, tem sim. E meus livrinhos. Ah, e o meu tricô. Ah, e o tricô. O tricô do século XXI, ó. Umas coisas assim, né? Só o século XXI, gente. É uma fita. E aí, ela tá fazendo um tricô. Nós tricotamos. Eu amo. Ah, vocês tricotam pra caramba. Isso eu sei. E aqui tem a dispensa, né? Deles. Eu adorei. E a gente chama, a gente de brincadeira chama aqui de alástica. Porque essa janela que dá pra frente da rua tá quebrada. Então, os meninos... É, não tem nada. Não tem nada. Então, os meninos sofreram um pouco de frio. Logo que eles se mudaram. Mas agora eles já compram. Claridade. Porque fica muito claro. Aí eu durmo assim, ó. É, mas assim, isso aí é vida de estudante. Mas tá valendo a pena mesmo assim ficar aqui, ó? Chega junto. Não quero embora. Então, mesmo com todo o perrengue, com toda a diferença, tá valendo a pena viver. Você conheceu a Demi, o Lucas, o Dre. Só falta o JJ. Quer dizer, eu, pra mim, não. Eu já tenho foto com ele, né? Ai, que saco. Meu namorado, para com isso. Só falta imprimir. Ai, gente, muito bom. Então, ô, Iago, vamos lá, né? Vou mandar um beijo para as pessoas. Beijo para as pessoas. Bom ver você. E diretamente de Corentown com o altar dos fãs. Eu adorei esse altar. Beijo no Milir.